Tô com a bateria acabando, vamos ver se não vai acabar. Eu tô indo lá, que vai ficar a última arma. Vou baixar o som. Tô indo lá, que vai ficar a última arma. Ô caralho. Pra conseguir platina. Primeira platina no PS4. É. Esse bloodstein vicia, cara. Tô gravando isso aqui porque eu vou pôr no canal. Minha gripe quase me matando, né? Tomara que eu acabe a bateria do controle. Tomara que eu acabe a bateria do controle. O que estamos transmutando esta vez? Eu tenho que parar o domínio. Eu tenho que parar o domínio. Eu tenho que parar o domínio. Tenho que parar com que ele fique em um poder superior. Então, os barierais viciais 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 em se importar de substrato. Então há chega um bê. Clique por cair de sv. Que drogas do corpo atual. Eu vou com isso. Fazer 100% nos itens. Mas tá aqui. Se não acabar a bateria. Vou fazer um videozinho rapidinho. Quem quiser pausa. Pra poder ver todos os itens. Vai dando pausa. E vai fazendo a receita que falta. Aqui fica na derrogação. Os materiais. Os materiais são mais coletáveis. Não é tanto no craft. Os tomos. As chaves. Creio que peguei todos. Peguei do barbeiro lá. Que eu não fui vendo as ultimas. As armas. Ah cara. Tem que. Ó. Pra fazer isso aqui. Farma 1 milhão de gold. Tem que farmar 1 milhão de gold. Porque senão vai faltar grana. Porque. Tu crafta. Tem que comprar o carrete. Pra quebrar as armas. Tu craftou. Pra conseguir o material de volta. Pra fazer as outras. Não vai demorar muito. Muito. Está aqui. Todas as armas. Armaduras. Acessórios. Esperadinho. Agora só espero no DLC. Tomara que venha. Logo. Pra fazer a imagem de novo. Todos os. 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 Só as técnicas de armas que eu não fiz né, mas pra conseguir era isso, é nóis, valeu, Bloodstained terminado.